Fala pessoal, estamos começando mais um episódio, eu sou o Bruno Bordom, eu sou a Giovana Gogos e esse é o podcast Tô em Casa. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que vai ter choro aqui, acho que hoje vai ser pesado, a gente vai falar do quanto a nossa vida pessoal reflete na profissional e vai ter muitos desobramentos eu acho disso aqui. Nossa, vai, na verdade a gente nem conseguiu formatar tanto um roteirinho assim, porque a gente não faz muito um roteiro fixo, o legal do podcast é esse flow da conversa, mas a gente sempre põe uns bullet points assim do que a gente vai falar dentro do assunto, mas a gente não conseguiu, cara. Hoje foi difícil, né? Mas eu acho que foi o universo, sabia? Como é que começou? Se prepara que vai ter muito universo aqui, hoje vai ter muito Deus, é Deus. E o universo, vocês não, vocês se preparam que vai ser místico, meio espiritual o negócio, mas é verdade, quando a gente começou a escrever eu também senti bastante isso. É, eu senti que não era pra gente tentar fazer um roteiro, que seria muito melhor a gente seguir na sequência, sabe? Sim. E a gente vai falar muito sobre como a nossa história, como a nossa infância impacta em quem a gente é, de fato, os nossos traumas, o que a gente passou. E trauma, quando eu falo, não necessariamente é algo terrível que você tenha passado, sabe? Porque muitas vezes uma situação, o jeito que, sei lá, a sua mãe falou com você num dia, do jeito que ela te deu bronca, isso foi suficiente pra gerar um trauma e interferir na sua personalidade, na sua segurança, em como você lida, enfim. Faz muito sentido isso e eu acho que quando a gente vai crescendo também, a gente não quer lembrar de algumas coisas que a gente viveu também, parece, né? É, então, na verdade, na psicologia, ó, começou, começou, mas vamos lá. Na psicologia a gente chama isso de, é um fenômeno que se chama recalque. Então sabe, ah, o recalcada, vem daí, o recalque é cair em esquecimento as situações que a gente passou, porque é uma forma da gente se autoproteger, entende? Então tem coisas da sua infância que você não vai lembrar, porque é um fenômeno da nossa mente, pegar aquilo e recalcar. Ah, essa informação tá lá dentro do seu inconsciente, mas você não tem acesso conscientemente. Exige muito esforço pra chegar nela, né? Isso. Porque é como se tivesse, eu vejo, me veio até uma coisa na mente, assim, uma ilustração, como se tivesse abrindo o baú e a parada tá lá embaixo. Tá lá embaixo, exato. Você tem que cavar, né? E aí, é isso que normalmente se faz na terapia, pela associação livre. Você vai trocando ideia, você vai refletindo, e aí você vai chegando nesse baú. Só que tem muitas vezes que você vai criar resistência, que é outro fenômeno. Dentro da psicologia a gente chama de resistência. Então, por exemplo, você tá, às vezes, numa determinada parte da terapia que você começa a achar pretextos conscientemente pra não enfrentar aquilo. Ah, eu não quero saber. Ah, sei lá, eu tô indo lá. Ah, é muito longe. E o nosso inconsciente é tão forte que chega a gente a perder a hora, por exemplo. Tipo, você tem terapia de manhã, você não ouve despertador. Você dá um jeito de perder aquilo pra não enfrentar essa resistência, porque tá entrando num assunto difícil. Só que conscientemente você não percebe. Você começa a falar que, ah, não tô mais afim, tá muito chato, a psicóloga não fala direito. Ah, ela fala muito. Sempre tem um argumento pra não enfrentar essa resistência. Faz muito sentido isso. Bom, e eu acho assim, quando a gente tá falando de infância... Quer começar falando? Já pra gente entrar no nosso assunto? Como foi minha infância? Porque eu acho que a gente já falou disso alguma vez, eu e você? Então... Com detalhes. Eu acho que até mesmo a gente vai falar de coisas que nunca falou um pro outro. Que bizarro, porque a gente é BFF. Mas sempre tem alguma coisa. Sempre. Olha, eu tive uma infância... Nossa, foi complicado, assim, algumas fases. Porque... E que eu vi que interferiu muito em quem eu me formei depois, como pessoa, como eu tive que enfrentar a vida. Até mesmo na escolha da profissão, porque meus pais eram muito pobres, assim. Tipo, meu pai morava em barraco, eu trabalhava na roça. Minha mãe também morava no chão de cimento, era bem... Mas barraco, barraco? Barraco, barraco. Tipo os da Construid, que a gente vai lá, demola e constrói. É. Meu pai morava, tipo... Ah, mas não foi a tua realidade essa? Foi a realidade do teu pai? Não, dos meus pais. Tá. E, enfim, quando eles casaram, eram mais simples. Eu nasci nesse meio mais simples. Meu pai ganhou muito dinheiro uma época, porque ele entrou em uma empresa de vender gado, que depois era pirâmide, chamava Boi Gordo. Ficou muito conhecido. Foi um dos maiores casos de pirâmide na época, porque não era tão conhecido como hoje é, né? Esses casos, enfim. E aí, depois disso, eles ganharam muito dinheiro e a gente construiu uma casa. Na Granja Viana, era uma casa legal, assim. Não era, tipo, um padrão Alphaville da vida. Você tinha quantos anos? Quando a gente construiu, acho que por volta de uns cinco. Tá. E aí a gente foi morar nessa casa. E depois de uns anos, de pouco tempo, tipo, questão de três anos, quebrou, né? Porque era pirâmide. Aí quebrou tudo. A minha família perdeu todo o dinheiro. A gente ficou muito endividado e a gente viveu, tipo, muita escassez, assim. Eu lembro, tipo, de chegar pra minha mãe e perguntar, mãe, por que que não tá comprando da Noni bolacha que eu queria? E ela falar, tipo, não dá, porque a gente precisa comprar o necessário, sabe? E a gente viveu isso por muito tempo. E o dinheiro fez com que os meus pais, a falta do dinheiro, né, no caso, atrapalhou muito o casamento dos meus pais. E também não só isso, mas a questão da igreja, porque minha mãe era evangélica, meu pai nunca curtiu da igreja. Mas sua mãe sempre foi evangélica? Desde que eu nasci. Tá. Aí grava essa informação. É, eu acho que até tem um ponto aí, né? Tem. Isso eu acho que eu já te falei. Porque quando eu nasci, putz, é outra história, mas vou resumir bem, pra não prolongar três horas de podcast hoje. Quando eu nasci, quando a minha mãe engravidou de mim, ela não sabia que eu tava grávida de mim. Ela ficou cinco meses comigo na barriga e só foi descobrir entre o quarto e o quinto mês, porque ela decidiu em outro médico, ela ficava fazendo tratamento, tomava a tarde a preta, fazia radiografia, um monte de coisa. Pra tratar, achando que era uma pedra, um negócio assim. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, o médico falou, cara, já deformou o feto, assim, vai nascer com problema físico, mental e tudo mais. Nossa. Se você quiser, você tem direito de abortar. E ela marcou o aborto e tudo. Só que ela tinha um cliente que era evangélico e ficou, ah, tô sentindo que você tem que dar minha igreja e tal. E minha mãe era zero igreja. Tipo, ah, esses crentes aí, ai, que saco. Só que de tanto insistir, ele insistir, ela foi. E quando ela chegou lá, a pastora, tipo, é incorporada, não é? A pastora, ela... Tava incorporada de Deus, não é? Incorporada de Deus. Caramba, né? Sei lá, pelo Espírito Santo. Isso, isso aí. Entregou uma profecia, uma palavra, tá. Aí, chegou e falou pra ela. Olha o de Deus aqui, né? É, chegou e falou pra ela. Olha, o fruto que está no seu ventre é o livro de todo mal. E minha mãe falou que sim, tinha um negócio saindo, assim. E o meu pai, que é muito... Ele não é ateu, talvez agnóstico, tipo assim, acredita que tem algo maior, mas ele zero religião. Até hoje, quando ele conta essa história, ele chora. Ele fala, é real. A sua mãe voltou da igreja falando, cara, não vou tirar. E ele falava, você tá louco, a gente não tem condições de criar uma criança assim. Uma parada total sobrenatural, né? Sobrenatural. Até quem não cria direito, não tinha como duvidar. Não, então, ele falou que trabalhava como, nessa época, propagandista de remédio, pra médico, ele falou, eu perguntei pra mais de, tipo, 500 médicos, qual era a chance da Giovana nascer sem nenhum problema. E todos me responderam, não tem chance, ela vai nascer com um problema. Porque, tipo, tá nos exames, sabe? E aí ele conta que no dia que eu nasci, que foi o parto, foi cesárea, tudo, ele ficou assistindo e ele falou que ele só lembra de uma coisa, que ele olhou e conseguiu contar 10 dedos nas mãos e 10 no pé e falou assim, tudo é perfeito. Aí ele desmaiou. E aí foi muito forte. Eu não sabia disso. Aí depois disso, minha mãe virou muito evangélica. E aí lá na frente, isso foi algo que atrapalhou o casamento deles, porque era um desencontro de objetivos e de ideias de filosofia de vida. Aí juntou com o negócio do dinheiro. E ficou assim alguns anos e, enfim, decidiram separar, não dava mais certo e teve que vender a casa. E pra mim, sair da casa, tipo, foi a pior coisa da vida. Porque eu falava, eu não conseguia integrar aquilo, sabe? E logo depois de um tempo eu decidi que eu seria arquiteta. Então foi muito um trabalho do inconsciente, assim, envolvido, sabe? Tá só uma coisa que eu mesmo me perdi. Você tava falando, tipo, muito da tua infância, do teu nascimento, mas aí você já foi pra... Quando você tá dizendo sobre essa casa, você já tava com quantos anos? Só pra contextualizar. Uns 11, 12. Tá. É, porque com uns 5 anos meus pais ficaram bem de vida. Quando eu tinha uns 8, virou dívida. A gente viveu nisso por anos, nessa escassez, dívida, e os meus pais não se dando bem. Porque o casamento, né, ele vai acabando durante anos, né? Não é igual um namoro, né? Ah, não dá mais certo. Sim. Então foram anos convivendo com isso, com as brigas, com um monte de coisa, com a falta de dinheiro. E aí o que é engraçado... E dinheiro sempre é um problemácio, né? Nossa, cara, dinheiro é algo que... E eu vi o quanto isso interferiu, tipo, na minha vida dos negócios hoje, sabe? Eu tive que desbloquear muita barreira com dinheiro. Na verdade, eu descobri em terapia, porque eu fiquei com o workaholismo uma época mesmo, de viciar em trabalho, que foi por conta disso. Porque o trabalho hoje é quem me fez, sabe? Quem era eu antes de ser arquiteta Giovana? Na real, tipo, eu era essa pessoa que viveu escassez, problema, um monte de coisa. Então o trabalho me tornou alguém... E até pra você se definir, né? Exato. Não só as pessoas, mas você mesmo, quando você ia se definir, tipo, quem sou eu, né? Exato. E o trabalho me traz dinheiro. E a falta do dinheiro foi o que me deu a falta da família. Então o meu inconsciente a algum lugar associou que esse trabalho, ele trazia a segurança e a estabilidade emocional que eu precisava. Então por muito tempo, eu entrei nesse looping, tenho que trabalhar mais e mais. E até hoje, assim, na psicologia, a gente não fala de cura. Na verdade, a maioria dos psicólogos, psicanalistas, assim, eles não curtem dar esses nomes, né? Tipo, ah, depressão, síndrome do pânico, workaholismo. Mas entendes que um conjunto de sintomas forma isso. Só que eles não gostam de nomear doença e nomear cura, porque não existe doença ou cura pra eles. Você tá falando de ser humano, né? É, tá falando de ser humano, das suas questões. De processos, pessoas. Isso. Então, assim, né? Não é questão se eu fui ou não curada no meu workaholismo. Eu sei que até hoje eu tenho que tomar muito cuidado. Então quando a gente até começou o podcast, eu fiquei tão empolgada, tão empolgada. Lembra aquele domingo? Sim. Que eu te falei, cara, não dá pra eu falar disso, porque tá me dando gatilho. Você postou isso esse domingo agora que você fez os posts? É, porque me deu um... Porque toda vez que eu tenho uma ideia nova, eu começo a fritar em cima disso e eu me empolgo. Só que daqui a pouco a empolgação vira um negócio... Gigante, que te consome. Me consome, aí me toma conta. Então, e é muito louco você falar isso, porque... É muito importante você descobrir de onde que vem, né? Porque não é só porque você ama muito o trabalho. Não, é porque tá vindo de outro lugar. Sim. E é mais fácil a gente dizer que, nossa, eu trabalho muito porque eu amo muito o meu trabalho. Mas não é só isso. É porque eu sempre busquei... Porque é exatamente essa segurança. Esse campo familiar no trabalho. E aí, inconscientemente... É. Ele te traz, ele te supre. E inconscientemente, olha que bem louco, eu fazia isso até com a minha equipe. Tipo, eu colocava a minha equipe num lugar muito familiar, assim. Na verdade, eu sou assim. Eu sou de ser amiga, de tal, de me envolver. Só que, por exemplo, eu lembro até hoje, quando a Beth, que foi a primeira pessoa que entrou no escritório e tal, teve uma época que ela saiu, depois ela voltou. Aí a gente zoou que ela foi fazer intercâmbio. Eu já contei isso em outro episódio. Não foi intercâmbio, gente. Intercâmbio é ótimo. A real é que ela saiu mesmo. Então eu trabalhei em outro lugar. Intercâmbio é muito bom. Mas eu fiquei tão mal que eu chorei uma semana. Eu chorei por uma semana. E tipo, como que você explica? Por que que alguém... Beleza. Às vezes alguém sai do tipo, pô, que pena, sabe? Gostava muito, mas... Óbvio, nunca é legal, né? Mas... Não, eu vivi um luto, tá ligado? Eu fiquei tipo... Mano, como assim? Porque era... Entendeu? Mas é o que você traz lá de trás. É, porque eu colocava inconscientemente ela numa figura muito familiar. O trabalho eu via como minha casa. Entendeu? E... Nossa, é muito louco. Se eu te falar, cada coisa que eu já descobri em terapia... É bizarro. É, muito louco. E uma delas até... Que tipo, eu não falei. Grava essa parte. Minha mãe virou evangélica por causa de mim. E por que o casamento dela acabou? Justamente por isso também, né? Então, eu descobri em terapia que eu me culpei por muito tempo, pelo fim do casamento dos meus pais. Em algum lugar, eu tinha essa carga. Eu pensava... E aí, pra recompensar isso, eu sempre tentava ser uma filha perfeita, sabe? Eu sempre me culpava muito por algumas questões. E até hoje, assim, tem coisas que quando eu tenho que falar um não pra minha mãe, por algo que eu não concordo, é uma coisa que eu fico pesada, sabe? E aí, eu tenho que retomar toda essa construção do tipo, cara, mas tá tudo bem. Fala não, essa relação é de agora, não é do passado. E fazer esse trabalho psíquico, assim. Caraca. É muito louco a gente falar disso aqui, né? É, muito. Eu tenho certeza que deve ter muita gente em casa escutando agora e já se identificando muito com a tua história. Com várias paradas, né? Mas e a sua? Me conte um pouco. Bom, vamos lá. A sua é pesada também, amigo. A minha é pesada. Mas eu tava escutando você falando e pensando assim, como é que eu vou construir a minha? Acontece isso, né? Quando o outro tá falando, a gente já fica pensando, como é que eu falo a minha história? Porque também é tanto detalhe, é tanta coisa. Eu vou tentar. E talvez se eu me perder, eu acho que eu vou voltando e vou construindo. Mas, enfim. A sua realidade já foi diferente. Você pode até falar disso, né? Minha realidade foi diferente. Aham. Em questões financeiras. Ela foi bem diferente da sua. Questões financeiras, sim. Mas ela foi diferente depois de um momento. Porque meus pais, meu pai, principalmente, ele é muito empreendedor. Minha mãe foi junto com ele e ela também é empreendedora. Porque eu acho que só o fato dela ter abraçado tudo que ele decidiu construir, acho que também revela muito de que ela pagou o preço e é empreendedora também. Mas eu sempre vi meu pai muito como uma referência, assim, nesse sentido pra mim. Ele começou a trabalhar com os 12... Eu vou começar falando da história dele também, pra contextualizar tudo. Com os 12, 13 anos. E por quê? Meu pai, ele tem dois irmãos. E um irmão, ele nasceu com algumas complicações. E ele não fala. Ele vive na casa André Luiz. Já ouviu falar dessa casa? É um lugar onde alguns deficientes mentais, pessoas que têm problemas, acabam vivendo a vida inteira, assim. Tipo, é uma galera, é uma ONG. É uma ONG. É uma ONG. E eu não sei se eles são mal-sípios, como eles são como uma associação, mas é um negócio social. E minha avó, ela cuidou do Dani, esse meu tio, durante os primeiros 10 anos de vida dele. Só que à medida que ele foi crescendo, foi ficando muito sustentável pra ela. Falando um pouco da minha avó e do meu avô. Eu vou puxando porque... Vai puxar a árvore de uma lógica inteira, gente. Exato, eu vou tentar falar rápido. Mas falando da minha avó e do meu avô. Meu avô é paraguaio. Nasceu, obviamente, no Paraguai, viveu até os 20 anos lá. E veio pro Brasil pra trabalhar na ACM. Sabe a ACM? Sim. Clube. Então, ele veio trabalhar na ACM, conheceu a minha avó e eles trabalhavam juntos. E aí, assim, criações completamente diferentes, né? Meu avô era de outro país. Minha avó cresceu numa realidade cristã também. Mas ela sempre foi muito de amar as pessoas, de ajudar todo mundo. Minha avó é assim, eu acho que é o maior exemplo que eu tenho na vida de altruísmo. Se eu sou um pouquinho altruísta com a ONG é porque eu acho que eu aprendi tudo isso com ela, assim. Vendo ela inconscientemente, assim, eu acho que eu puxei muita coisa dela. Ela é uma pessoa incrível, assim. Ela dá a roupa do corpo, é bizarro. Sim. Mas é genético mesmo, você sabe, né? É, né? É, traços de personalidade. Tem pesquisa que mostra que é até posição política, é genético. Sério? Sério. Então, eu puxei da minha avó. Eu acredito muito. Não, certeza, certeza. E assim, meu avô, ele é muito oposto nisso. Não é falando que ele seja uma pessoa ruim, não é isso. Mas é um cara muito mais introspectivo, que prefere viver uma vida muito mais ele, sabe? Eu acho que não tem um problema nisso, mas sempre foi muito diferente da minha avó. E isso sempre gerou muito conflito. Então, os dois, desde o início, assim, acho que do relacionamento deles, pelo menos o que eu escuto dos meus pais, sempre foi muito difícil o relacionamento. Eles foram e voltaram, assim, na vida, meu, dezenas de vezes, assim. E isso sempre machucou muito meu pai, sempre. Então, desde muito cedo, meu pai teve que crescer rápido, sabe? Ser maduro muito rápido. Então, ele conta, eu cresci também escutando meu pai falando que, poxa, ele viu os meninos jogando bola, tipo, num campinho, assim, embaixo da casa. Mas ele tinha que ficar assistindo de longe, porque minha avó já saía pra trabalhar igual uma doida, meu avô já era um pouco ausente em casa e tinha esse irmão com algumas complicações. Então, meu pai tinha que cuidar dele. Então, com 10 ou 11 anos, meu pai já tava fazendo comida, tipo, cuidando. E aí, ele foi perdendo a infância dele, né? Nossa, sim. Foi perdendo total a infância e foi crescendo. E tudo muito precoce, assim. Daí, ele teve que sair pra trabalhar também muito cedo, pra já ajudar minha avó com as, com, enfim, as coisas da casa, trazer sustento. Então, assim, meu pai, ele foi crescendo muito cedo e começou a namorar muito cedo. E... Com a sua mãe, já. Na verdade, teve umas outras namoradas, mas quando ele conheceu minha mãe, eu acho que ele tava muito certo, já de, tipo, assim, já tá na hora de casar, sabe? É, porque na época deles, eles casavam 20 anos. É, então, exato. Mas não faz tanto tempo também, é porque a coisa tá mudando muito rápido. É. Tipo, meus pais... Não, os pais são super jovens. Super jovens, meu pai tem 49. Então, quando eu... Minha mãe tem 50. 48, eu acho, minha mãe tem 50. Tipo, pra mim, pareceu seu irmão, sabe? Mais velho, assim. Mais velho, é. Juro. É muito louco, né? E aí, parece que a Marcelinha é sua filha. Já falaram que a mãe, minha mãe era minha esposa, você acredita? Eu já escutei isso. Nossa, sua esposa? Nossa, sim. Eu fiquei mal, né? Só uma... Aí eu já fiquei até mal. Ele tem uma irmãzinha, a Marcelinha, que tem 9 anos, né? Sim. E aí, é bem longe a idade. Exato. Parece filha, gente. Parece filha. Exatamente. Podia ser, né? Bom, na verdade, não podia. Tô brigando. Não faz sentido nessa. Olha. Mas é... Mas foi um ato falho do seu inconsciente isso daí, hein? É verdade. Esse podia ser. Podia ser. É, total. Um papel que você gostaria de habitar. Naquelas... Lá vai. Vamos voltar. Senão, a gente já vai. Não, mas volta, porque tá legal a construção do seu raciocínio. Sabe por quê que faz todo sentido que às vezes você chega lá na avó? Justamente porque a gente vai herdando memórias de geração pra geração. Tem coisa que é passada e a gente não sabe o quanto, muitas vezes... Sim. Medos que a gente tem, pensamentos que a gente tem hoje, veio, cara, de lá atrás mesmo. Sim, e por isso que eu falei até no início, e quando eu tava escutando você falar, eu comecei a pensar na minha história, na minha infância, mas na verdade minha infância, ela começa antes da minha infância, entendeu? Muito antes. De todo mundo. Ela começa muito antes, em outras gerações. Aham. Então, por isso que eu tô tentando contextualizar mesmo pra chegar lá. Então assim, meu pai, ele conheceu minha mãe e em um ano que eles se conheceram, começaram a namorar, eles noivaram e casaram. Em um ano, todo o processo. Muito rápido, né? Pensar hoje é meio loucura, né? Uma pessoa que conhece e em um ano faz tudo isso e já tá casado. Não. E só que o mais doido... Então, mas o mais doido é que isso não foi com 30 e poucos anos, foi tipo com 17. Meu pai casou com 17 anos. Então, eles se conheceram acho que no terceiro colegial e tudo aconteceu, assim. Então, meu pai pensa assim, veio dessa caminhada toda de que não teve infância, daí ele não teve também adolescência, né? E já emendou num casamento e já virou um empreendedor, porque já teve que sair atrás pra correr, né? Porque ele já tava com um filho, precisava ganhar dinheiro e meu pai veio do nada. Ele trabalhou a vida inteira, mas eu acho que não deu pra construir muita coisa, até vida inteira é boa, né? Até os 17 anos, porque ele tava suprindo ali as necessidades da casa, né? Com a minha avó. Então assim, quando eles casaram, eles não tinham absolutamente nada. Então, quando eu nasci, né? Depois de, sei lá, minha mãe casou grávida. Outro ponto. Ela casou grávida. Então, assim... De você. É. Então, eu já nasci. Lóis foram pra Lóis de Mel, já com a barriga ali. Então, eu nasci muito rápido e nasci num contexto, assim, sem condições nenhuma. Só que eu era muito pequeno, eu não lembro. Meu pai, ele construiu muita coisa muito rápido. As coisas começaram a acontecer do mesmo jeito que foi, assim. Do casamento, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Ele criou uma empresa, que aí eu já contei até em outro podcast isso. Não vou entrar nessa, senão eu vou embora. Mas, quando eu tava com 4, 5 anos, a gente mudou pra Alphaville. Já tava bem de vida, hein? Já tava bem de vida, né? Contextualizando, né? Amores. Detalhe, né? Alphaville lá atrás também não era o Alphaville de hoje, tá? É, não é verdade. Eu lembro do meu pai falando que ele... Era tipo uma grande avianinha. Era tipo a Tibaia, sabe? Que agora tá... Tipo a Tibaia, exatamente. É muito a Tibaia, então a galera tá tudo indo pra lá. É tudo indo pra lá. Já comprou um pouquinho lá. A Varé também. A gente não vai ter assunto sobre isso, né? Spoiler, spoiler. Mas, eu lembro dele falar de pagar 60 mil num terreno, você acredita? Olha. Hoje eu acho que a partir de um milhão, acho que um lote hoje em Alphaville. Em condomínios ainda afastado, mas enfim. Então, assim, beleza. Fui pra Alphaville com 5 anos de idade. Agora, uma outra parte da minha infância, tá? Pra começar entrando agora em mim. Depois desse... É, vai. Vamos pra parte legal. Tá, vamos pra parte legal, exato. Senão eu vou ficar aqui. Bom, eu cresci. Meu pai, como eu falei, ele veio de uma criação cristã. E quando eles casaram, eu acho que também foi uma parada, porque minha mãe casou grávida, né? Foi uma pressão da família de, tipo assim, vocês precisam ir pra igreja. Tem aquela coisa, né? Tipo, casou grávida. Sim. Uma família cristã e tudo. Tiveram uns burburinhos aqui no meio do caminho. E aí eles voltaram pra igreja. Então, eu cresci nesse contexto cristão. Só que desde muito cedo, não é que eu era um pouco da igreja, eu era muito da igreja. Você sabe disso. Você me conheceu como crente, né? Total. Na verdade, assim, o que é mais engraçado é que eu te via como todo mundo sempre te viu. Que é tipo, nossa, é o Bubu, é o exemplo de pessoa cristã na face da terra. Sim, todo mundo sempre te viu assim, ah, ele é um ser de luz, nossa, olha como ele é o exemplo. Porque é o cara que tem ONG. Sim. E é o cara que, tipo, na visão de todo mundo, você tava no Escolhi Esperar, porque ele nunca tinha uma namorada, ele nunca aparecia com ninguém. Eu tava, assim, com força. Ele tava, pior que ele tava, ele tava, gente. Exato. E aí, você sempre foi também muito, tipo, real, assim, de acreditar nas questões, Jesus, tal, nananã, e pregar e viver. Esse é o principal, né? Porque você não era alguém... Tem um versículo aí, ó. Tem um versículo que eu gosto, que é pregue sobre Jesus, se preciso, use palavras. Na verdade, não é um versículo isso. Isso é uma frase de Agostinho, se eu não me engano. Ah, tá bom. E ele diz isso, que você, é, pregue em todo tempo, se possível... Se preciso, use palavras. É, se preciso, use palavras, alguma coisa assim, exatamente. Então, porque essa é real... Porque você prega com o teu testemunho, com a tua vida, né? Com a tua vida, com o teu lifestyle. Os teus exemplos, os teus frutos, fala muito mais do que o teu argumento, né? E você sempre foi uma pessoa assim, você sempre ajudou muitas pessoas, você sempre... Sim. Foi uma pessoa realmente muito iluminada. Sim. Enfim, e quando eu te conheci, assim, faz muito tempo, desde essa época de igreja, porque eu também fui da igreja, gente, a gente se encontrou nesses meios aí, mas nunca nem imaginamos que estaríamos aqui hoje, né? Sim, é bizarro pensar isso. Muito bizarro. É. E a gente, depois de uns anos, se reencontrou na facul. Nossa, nossa vida é muito encontros e reencontros. Muitos, muitos. Aí a gente, tipo, saiu da faculdade, e aí você tinha a ONG, eu queria ajudar, e depois a gente se encontrou mais na ONG. Sim. Só que, pra mim, a gente tinha um limite na amizade, é muito engraçado isso. Porque sabe o dia que você falou assim, pra mim? Eu sempre fui uma pessoa que eu fiquei controlando as minhas relações, e você já vai entrar nisso do porquê, pra galera entender. Ah, eu sabia que eu ia até aqui, aí passou desse assunto, eu não falo mais, volta pra cá, vamos falar de trabalho. Era sempre calculado. Era sempre muito calculado. Isso. E isso sempre me cansou muito. Claro, é cansativo. É muito cansativo. Então, e quando a gente tinha as nossas relações, encontrava pra falar da Construid, eu tinha isso com você. Porque, pra mim, não sei, não ia fazer sentido. Na verdade, eu evitava criar uma relação mais profunda com pessoas que eram da igreja, porque sempre são pessoas que ficavam me rotulando como desviada. Então, eu preferia nem entrar nesse assunto. Do tipo, eu gosto do Bubu, então nem vou entrar no assunto de igreja com ele. Pra não estragar, né? É, pra não estragar. Deixa legal assim. Desviado, eu só optei por outro caminho, outra filosofia que, de verdade, não tem nada a ver, sabe? Sim. Tá tudo bem. Enfim. Mas, continua. Deixa eu seguir, mas muito bom. Tá? O que a gente acabou de dizer. Porque daí, depois a gente fala de quando a gente... Porque, igual a gente falou no início, não tem bullet points aqui, né? A gente tá construindo com vocês. E quando a gente fala da gente, eu acho que é um pouco mais denso, né? Tem muita informação. Bom, beleza. Então, eu parei lá nos cinco anos, quando eu mudei pra Faville, e eu comecei a me construir dentro da igreja, dentro desse cenário cristão. Então, e paralelo a isso, eu sempre andei de moto. E eu tive uma criação, eu e meu irmão, muito machista. E só hoje eu percebo isso. Mas que também, zero culpa com meu pai, com minha mãe nisso, assim. Porque era o contexto mesmo, não era só eles. Mas era na escola, era com os meus amigos. Era sociedade, né? Era sociedade, era tudo. E os esportes que eu mesmo gostei. Então, desde muito cedo, eu amava fazer jogar bola, basquete. E eu treinava... Você até se identificava nesse padrão machista. Não, até não. Me identificava muito. Nem até. Tipo, hoje eu começo... Olha que bizarro. É muito bizarro. Não é que nem até. Tipo, era o meu ambiente. E o mais louco é que eu não me sentia desconfortável nesse ambiente. Eu me sentia desconfortável pela minha condição, que a gente vai falar. Mas o ambiente em si, eu gostava dele. Eu gostava muito. E eu achava que, sim, era o meu ambiente. Você gostava de ser hétero top? Eu gostava de ser hétero top. E agora, conte mais sobre agora. Como que você encaixa. Boa, boa. É por isso que eu falo que ele se perde num personagem. Vai vendo, vai. Não, tudo bem. Tudo bem. A gente vai chegar nisso. Mas deixa eu só caminhar. Então, assim, ó. Então, eu começava a treinar para andar de moto. Sempre fui muito competitivo. Muito competitivo. Comigo. Eu nunca fui um cara competitivo de ser maldoso, cruel com as pessoas, sabe? De sempre querer ganhar. Mas eu sempre fui comigo. Eu sempre tinha que me superar muito. Sempre tinha que dar o meu melhor em tudo. Se eu não conseguia algum resultado, eu ficava muito mal. Eu me culpava muito. E eu tentava sempre também. Agora eu estou pensando. É engraçado o que eu estou falando. É a associação livre. É a associação livre. Exatamente. Na prática. E eu lembro, assim, que... Era muito doido, porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu estava mal também. Tipo, então eu ia me cobrava muito, mas eu tinha muito medo de perceber que a galera estava sentindo que eu estava chateado por não ter tido um resultado, entendeu? Então, meu, sempre foi muito cansativo também. Mas, enfim. Aí eu fui crescendo. E aí, o que acontece? Com 10, 11 anos de idade, eu acho que a gente começa a descobrir o que a gente gosta mesmo. Tipo, sexualidade, o que vê no outro, o que te interessa e tal. E o ponto é, eu cresci, então, dentro... Eu tinha muitos amigos, vamos falar assim, entre aspas, do mundo. Porque a igreja sempre rotulou, tipo, o que é da igreja e o que é do mundo, né? Então, eu tinha muitos amigos do mundo que eu amava eles, porque a minha igreja era em São Paulo, eu morava em Alphaville. Então, eu não tinha muito contato de dia de semana com a galera da igreja, sabe? Porque os meus amigos eu tinha que estar na igreja só para ver eles. Mas a galera mesmo que andava comigo todo dia, eram meus amigos do mundo. E todos eles olhavam muito para mim, tipo, como exemplo, já com 10, 11 anos. Porque eu sempre fui muito crente. Eu sempre fui muito de, tipo, levantar essa bandeira mesmo. E meus amigos me olhavam muito como crente, como crente. E o mais bizarro é que quando essa parada de sexualidade começou a ascender em mim, eu naturalmente percebi que eu gostava de homem. Aí já começou, óbvio, vamos entrando no assunto. Eu, naturalmente, foi muito bizarro isso. E eu lembro, eu em casa, de tipo, pesquisando, assim, cara sem camiseta. Meu Deus. Olha que bizarro isso. Olha. E olha que doido, eu estou falando e lembrando, tá? E eu lembro que, assim, eu gostava do corpo, tipo... Masculino. Masculino. Só que é muito bizarro isso, porque ninguém me ensinou isso. Me ensinaram completamente o contrário. E eu ficava assim, como é que eu estou indo pesquisar uma coisa que eu nunca ouvi falar? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Só que eu, naturalmente, era isso que eu tinha curiosidade. E eu acho isso muito forte. Eu acho isso muito bizarro. Porque eu não tive nenhuma influência pra esse lado, sabe? Mas, naturalmente, era essa a minha pesquisa. Se eu forçava pra pesquisar algo sobre mulher. E não digo de pornografia em si, não é isso. Mas de detalhes, de entender sobre o corpo. E eu tinha que me forçar e eu falava, eu não quero... Eu não tinha vontade nenhuma. Eu não gostava, não fazia sentido aquilo. E eu ficava assim, meu Deus. E aí eu comecei a me culpar já. Porque a minha consciência já me dizia que aquilo era muito errado. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muita disposição e vontade. Na verdade, as suas crenças, né? As minhas crenças todas me diziam que aquilo era muito errado. E aí já começou... Já começou a ficar muito difícil. Então, nessa idade, assim... Desde os 11 anos. É, desde os 11 anos já começou a ficar muito difícil pra mim. Porque a minha consciência me dizia isso, né? Que era muito feio. Que era muito errado. Que ninguém podia saber. Que isso tinha que ser oculto. Eu acho que é engraçado, sabe o parênteses? Porque... Olha isso. Olha que forte. Aqui é... Corta para a sessão de terapia mesmo. Tem uma linha de psicanálise que é lacaniana. Que é um dos mais ortodoxos, assim... Dentro disso. E dentro da prática lacaniana, observa-se muito o uso e emprego das palavras que o indivíduo escolhe pra falar de si. Entende? Pra contar a sua história. Igual você tá fazendo agora. E você falou... A minha consciência me dizia muito que eu tava errado. Aí eu te corrigi as suas crenças. E você falou, de novo... A minha consciência... Porque você realmente bota muito as suas crenças como a sua consciência. Entende? E dentro da igreja, o que é a consciência? É o Espírito Santo. É Deus. Só que, cara, as suas crenças, entendeu? Faz todo sentido. Não, faz todo sentido. Até porque... Agora, abrindo outro parênteses. Eu nunca... Na minha história... Eu nunca levei esse problema pra Deus e tinha que resolver com Deus isso. Porque pra mim nunca foi um peso com Deus. Olha que bizarro. Era tipo com a galera mesmo. Mano, era com a galera e era comigo. Era comigo com a sociedade. Você não te aceitava. Eu não me aceitava. Mas o ponto é, toda vez... Até por conta do machismo construído. E assim, Gi, o mais louco é que eu sempre consegui orar e falar com Deus sobre isso. Sempre numa condição de pedir ajuda. Sempre foi assim, de tipo, Deus, por favor, vamos resolver isso. Porque na minha consciência era assim, não tem como eu crescer com isso e as pessoas saberem. Eu não vou conseguir mais estar no mesmo lugar. E eu amava a igreja. Eu sempre amei muito a igreja. Eu sempre amei servir na igreja. Eu sempre amei meu ciclo de amizade. E tanto fora quanto dentro da igreja, não teria mais o mesmo. E eu falava, Deus, eu não posso crescer desse jeito. Tipo, as pessoas não podem saber disso. Só que o mais bizarro é que eu conseguia tratar isso com Deus. Sim. Então, exatamente o que você acabou de dizer. Tipo, essa minha consciência, o Espírito Santo, enfim. Eu conseguia colocar isso tranquilamente quando estava só eu e ele. Em voz muito baixa, para ninguém se gostar do céu. Mas eu conseguia fazer isso. Só que é isso. Daí eu fui crescendo. E é muito doido. Porque você começa a entrar num processo de se anular. E você vai levando isso depois quando você cresce também, né? Porque você vai entrando nesse processo de se anular. Porque você não pode deixar os teus desejos, as tuas vontades, os teus olhares. Enfim, um monte de coisa que diz respeito sobre a gente. Que somos nós. Que te compõem, né? Que me compõem, exato. E eu não podia dar ouvidos para isso. Não podia deixar isso aflorar. Não podia deixar isso para fora. Então, você vai reprimindo a parada, sabe? E isso... Mano, isso é muito cansativo. Isso me levou para um lugar também de tipo assim... Eu preciso honrar muito os meus pais. Só que é muito louco também. Porque agora que eu estou mais velho, eu começo a pensar na minha criação. Na criação do Gui, que foi a mesma. Mas nas respostas que a gente dava enquanto filhos. Eu não consigo ver em momento algum meu irmão muito pressionado para honrar meus pais. Mas eu a minha vida inteira, tipo... Sempre fui muito pressionado para isso. Então, eu tinha que me esforçar muito. Por exemplo, quando eu falo da Academia Brasileira de Ares, lá da Ábrica. Eu comecei com 14 anos. Óbvio que eu amava muito e foi uma escolha minha, sim. Mas hoje eu consigo ver que eu precisava muito mostrar para o meu pai que eu era um filho incrível. E que eu ia seguir os passos. E eu ia conseguir suprir todas as necessidades dele enquanto também empresa. Sabe? Enquanto empreendedor, porque eu estava do lado dele. Caramba. E eu só consigo ver isso agora. Tudo isso para talvez compensar a decepção que você poderia ser porque você é gay. Não, porque eu sabia que eu seria. Porque eu sabia que eu seria para ele. Então, eu passei a minha vida inteira compensando para chegar num ponto de tipo assim... Quando eu poder jogar isso para fora, quando chegar ao ponto de jogar isso para fora, eu compensei muito. Então, quando a gente botar na balança... Porque a balança hoje ela está assim, né? Não tem o que falar de mim. Estou aqui em cima. Quando eu botar o outro, ela vai dar uma aqui, mas eu ainda acho que vai ficar. Meu Deus, olha esse cálculo, cara. Isso é muito forte. Mano, isso é muito forte. E isso impactou em toda a sua vida profissional. Total. Total. Então, quando eu digo que eu comecei a trabalhar com ele antes dos 15, é justamente esse caminho de tipo, vou entregando tudo. Vou entregando tudo, tudo, tudo. Só que o ponto é, eu vou entregando tudo para todo mundo. E eu não tenho mais o que entregar para mim, né? Porque eu estou sempre por último e quando chega em mim já não tem mais o que dar. Sabe o que eu achei muito forte quando você fez o vídeo? Porque para quem não viu, para quem não é perdido, chegou agora no nosso podcast. Inclusive, pausa para falar. Se inscreva no nosso canal. Boa, boa. A gente sempre esquece. Por favor, tá, gente? Quem sempre vem para assistir, porque gosta dos episódios, mas não se inscreveu ainda. Aí tem que dar um sorrisinho aqui atrás, tá? Porque nós é... É. Que tá aí. Lembraram de falar, né? Que a gente vai no flow aqui. Mas, gente, se inscrevam, por favor. Porque ajuda muito a gente a crescer. E esse conteúdo é ser entregue para mais pessoas que, inclusive, podem estar passando por situações parecidas. E vai ajudar muito, né? Sim. E porque nós merece também. Então, se inscrevam. E o que eu acho mais legal é que a gente falou que um dia a gente ia falar sobre isso, né? E eu imaginei que ia demorar, hein? Lembra que a gente falava, quando que vai ser? Eu falava, gente, não me impressiona. Né? Um dia que a gente vai falar, vai demorar. Muito legal falar disso. Tipo, faz dois meses e meio já estamos aqui falando. Sabe o que? Quando você postou o vídeo, então, retomando para quem está perdido no rolê. O Bubu demorou para integrar isso e mostrar isso para a sociedade. E há pouco tempo ele postou um vídeo. Não faz nem um mês ainda, né? Acho que faz três semanas. Duas semanas, né? Duas semanas o vídeo. Duas, três semanas ele postou um vídeo falando para todo mundo. Antes disso, só pessoas muito íntimas como eu. Aquelas. Mas seus pais já sabiam. A família já sabia. E amigos íntimos. E aí ele postou esse vídeo. Enfim. E aí o vídeo deu o maior retetê, que é essa parte que eu quero entrar também. Olha, quando você postou, eu achei muito forte. E eu chorei na parte que você falou assim. Eu senti que eu ia morrer. Porque você não poderia ser você mesmo, sabe? Isso foi muito forte. E assim, só voltando na minha infância. Porque eu falei, cara, que injusto. Só voltando na minha infância. Desde os meus 10, 11 anos, eu lembro de me falando assim. Eu falando assim para minha mãe que eu ia morrer até os 30 anos. E eu lembro das reações dela de desespero. Era bizarro. Ela ficava em choque. E ela ficava assim. Mas por que? Para. Tipo, chega. Para de falar disso. Eu lembro da minha mãe brigando comigo até algumas vezes. Tipo assim. Chega. Eu não quero mais escutar essas coisas. Para com isso. E eu ficava assim. Era como se fosse um grito para tentar falar sobre mim. Mas eu não conseguia também. Para tentar entrar no assunto, mas eu não conseguia. Não tinha maturidade para isso. Não sabia construir. Porque eu mesmo não conseguia entender de onde vinha isso. E assim. O mais bizarro é que esse ano você faz. 30. Exatamente. A gente vai falar até disso. E assim. Muito louco. Porque na minha cabeça. Sim. Não tinha como alguém suportar mais do que esse tempo. Sem abrir isso. Eu realmente acreditava nisso. Porque eu tinha certeza que não dava para eu aguentar. Meu corpo não ia aguentar lidar com isso tanto tempo. E um outro parênteses. Eu falo de igreja. Mas eu sempre tive essa pegada de liderança. Você fala muito que eu sou chefinho. Eu sou muito líder. Então. Mas eu sempre fui assim. E obviamente que você vai amadurecendo e aprendendo e errando. Enfim. E você vai crescendo nisso. Só que eu sempre fui. Então isso também acabava comigo. Porque eu estava sempre numa posição que as pessoas estavam olhando para mim. E eu estava sendo referência para alguém. E eu ficava pensando. Meu Deus do céu. Você não vai mais ser referência. Não só eu não vou mais ser referência. Eu não vou me aguentar. Tipo. Eu não vou me aguentar. Não dá. Não dá. Para me ver nesse lugar que as pessoas me colocam. Porque não era um lugar que eu queria estar. Mas quando eu vi as pessoas me colocavam. Eu falava assim. Não tem como agora eu sair desse lugar. E todo mundo te admirava. Todo mundo me admirava. Me jogava lá em cima. E eu falava. Dentro de mim eu ficava assim. Feliz obviamente. Porque eu sentia que isso era eu também. Mas triste. Porque eu falava. Meu. O lugar que eu estou indo eu não consigo mais voltar. Nossa. Cada vez me empurram mais para um lugar que vai ser impossível eu sair daqui. E eu vou explodir. Tipo. Era essa a sensação que eu tinha. Entendeu? Tipo. Eu não vou. Não vai dar. Eu vou explodir. Eu não vou aguentar. E. Mano. Isso é muito bizarro. Isso é muito forte. É o que eu te falei aquele dia. Da teoria do verdadeiro e falso self. Gente. Esse episódio é para todas as minhas alunas do Psico Arquitetura. Porque isso está sendo muito bom. É porque você vai falando e eu não consigo não enxergar essas coisas que eu fui aprendendo. E é científico isso. A gente tem o nosso verdadeiro self. Essa essência. Esse Bruno. Que você conhece. E que você falava sobre ele com Deus. Digamos assim. Na sua instância espiritual. Porque a gente vê dentro da psicologia o indivíduo como bio, psico, social e espiritual. Em algumas abordagens. Então o biológico você estava sentindo. Meu corpo não vai aguentar. Eu preciso me relacionar com homem e não com mulher. É isso que eu gosto. A psicológica. Suas crenças. Onde você nasceu. O que te ensinaram. O que é certo e errado. Biopsico, social. A sociedade. Como a sociedade te vê. Onde a sociedade te coloca. E espiritual. Que é como você se vê como ser espiritual no mundo. Cada um tem uma crença. Você vai voltar na outra vida ou não. Você vai para o céu ou para o inferno. Isso interfere muito. E te compõe como ser humano. E a gente tende a criar. A gente tem o nosso verdadeiro self. E a gente tem o falso self. Que é o que a gente cria para proteger esse verdadeiro self. Então quando você vai falando. É isso. E o falso self ele não é algo ruim necessariamente. É algo que a gente cria para se proteger. É algo que a gente se identifica com ele. Isso. Só que ele não sustenta a gente. Chega um momento que você precisa ser o seu verdadeiro self. Entende? Então quando você fala. Ele pode ter uns traços até seus. Exato. É essa mistura. Por isso que eu te falo. Você se perde no seu personagem às vezes. É porque às vezes eu chamo o Bruno para um rolezinho do mundo. Aí do nada ele quer. Do nada ele não quer mais. Não, não, Gi. Mas é porque eu não sei se isso é certo. Aí tudo bom, amigo. Não vai hoje. Semana que vem. Mas sabe o que eu acho muito bom. Você vai. Mas sabe o que eu acho muito bom? Porque a gente tem um relacionamento nesse nível. É, eu amo. E está tudo bem. Faz parte de todos os processos. Ah, sim. Porque para mim você está vivendo o seu processo. E eu quero mais que você viva mesmo. Porque isso vai te fazer bem. E o ponto é. Quando você. O mais forte para mim é quando você fala que você ia morrer. Que você sentia que ia morrer. Porque de fato. Tinha um limite para o seu falso self. Entendeu? E você morreu. Aquele outro. Esse é o mais bizarro. É o mais bizarro. É isso. Então um dia que eu te vi lá no meu escritório. Que a gente começou a entrar no maior flow. O maior papo disso aí e tal. Parece que real. Você tinha feito essa transição. Sim. Aí por isso que eu te falei. Nossa, você estava deuso. E assim, hoje. Você estava deus. É muito bom. Eu senti realmente Deus me falando. Antes de eu gravar o vídeo no domingo. Porque todo mundo me pergunta assim. Mas por que você gravou aquele domingo? Por que você fez aquele vídeo naquele dia? Aconteceu alguma coisa? E eu falo. Não. Não aconteceu nada. E eu acho que esse é um grande ponto. Porque não precisou acontecer nada. Eu senti que eu estava pronto para isso. Para essa nova fase. Eu me vi pronto. Você já me falava que não ia demorar. É. E naquele dia eu me vi pronto para isso. E eu acho que é exatamente esse o ponto. Não precisou acontecer nada. Foi um dia normal. E que eu falei. É a partir de hoje. O que vai ser? É uma escolha. Sim. E essa escolha é muito em cima desse lance também dessa fase. Porque eu senti Deus me falando que você realmente morreu antes dos 30 anos. Mas para ser essa nova pessoa. E o que é mais legal para mim é entender que eu não precisei me rebelar comigo. Ou entrar num processo de muita confusão. Porque eu já vi muitas pessoas nesse caminho que eu trilhava. Quando elas saíram desse lugar para ir para um outro. Tipo assim. Eu era de igreja. Eu estava nesse contexto. A pessoa ela se rebela com o mundo. Sabe? Ela começa a entrar num processo de uma desconstrução tão difícil. Que ela mesma perde de identidade. Entendeu? Ela mesma não sabe muito quem ela é. E ela tem que ficar se provando. Sim. Entendo. E eu fico muito feliz de entender que eu sim morri para muita coisa. Para ser uma nova versão que eu acredito muito mais. Mas que muitas coisas que eu construí na minha vida inteira. Elas não deixaram de fazer sentido. Sim. E elas não precisam necessariamente deixar de fazer sentido. Exato mano. Porque no final. E no final é assim. Eu não quero militar com ninguém. Eu não quero criar problemas. Eu quero ser eu. E eu sei que eu posso ser autoral e original na minha história. E inspirar outras pessoas. Porque parece que ou você é uma coisa. Ou você é muita outra. E não existe uma ponte para as coisas. E eu acredito que com a minha história. Com a minha vivência. Com tudo que eu construí. Eu posso sim ser muito mais ponte do que... Você entendeu? Do que estar de um lado da montanha. Do outro. Um vale gigantesco no meio. Tipo. Eu quero ser essa ponte. Mas eu também sei que eu não tenho todas as respostas. E não sei como vai ser. Mas eu estou feliz e em paz. De já enxergar um caminho assim para mim. Sabe nisso. Tá entendendo? Eu estou entendendo. Eu vou te perguntar uma coisa que eu já te perguntei. Mas eu queria perguntar de novo. Porque eu preciso que você fale isso para as pessoas. É difícil responder. Não. Só para me preparar. Beleza. Por muito tempo você tipo se negou nisso. Mas você acreditava em algum momento. Que você seria julgado por Deus e ir para o inferno. Porque você é gay. Não. Você nunca acreditou nisso. Não. Nunca foi esse o peso. Nunca foi esse. Eu não consigo... E o que que... Como você responde as um milhão de pessoas que ficaram militando lá no seu vídeo. Qualquer versículo. Romanos. Pá pá pá. Pá 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 pá. Segundo Coríntios 6. Segundo... Segundo... Homossexuais. Tem uma versão que é tão bizarra. Tem uma versão que é tão bizarra que diz assim. Homossexuais herdarão... Não herdarão o Reino dos Céus. Nem os homossexuais passivos. Tem uma versão que diz assim. Nem ativos. Nem ativos. Eu acho que quando a gente pega lá a Bíblia original no hebraico, grego e a gente começa a traduzir e traduções, traduções, a galera vai botando umas palavras que é surreal. Que é bizarro. Aí sobre tudo que você fala... Posso só falar uma coisa? A gente vai ter que ter parte 2 disso. Vai. Já vamos explicar pra galera. Porque até agora a gente não entrou ainda em arquitetura. Porque a gente ainda tá falando... Tem a ver. E tem tudo a ver. A gente vai chegar lá. Eu juro. Vai fazer sentido no final. E eu acho que vai ser um segundo vídeo. Porque a gente ainda tá falando da nossa história. Mas que tem tudo a ver. Eu acho que tem muita gente se identificando. E vocês vão perceber também o quanto isso tudo que a gente tá falando vai pra como a gente gera a nossa equipe. Como que a gente às vezes... Total. Olha pro cliente. Olha pro fornecedor. Pro empreiteiro na obra. Como a gente se posiciona. Sim. Você tem misericórdia de alguns fornecedores. Eu não tenho. Por isso que eu saí da igreja. Porque eu não preciso dessa verdade absoluta. Aquelas... Zoeira, gente. Tiveram algumas decepções, tipo, de amizades suas que você esperava, não esperava? Sim. Sim. Tiveram. E tem umas também que eu já esperava e que eu já colocava num lugar bem... Distante. Essa amizade, ela para bem aqui, ó. Tem muitos passos ainda que ela não vem mais, entendeu? Porque não faz sentido. E é isso. A gente vai crescendo, vai aprendendo, né? Total. E tem outras amizades, aquelas... Que fazem muito mais sentido. Mas olha como é verdade. O universo conspira muito. Faz todo sentido, entendeu? Porque... Eu não sei, cara. Eu acho que eu sou uma das únicas amigas suas que... Vem de outras ideias. Eu lembro do dia que você gravou o vídeo e você me perguntou... Você falou... Eu gravei... É... Tipo... Não sei se eu posto. Você ficou meio assim... Meu, eu gravei. Aí eu falei... Ai, como você tá se sentindo? Na verdade... Eu tinha certeza que ia postar. Mas eu tava perguntando só pra entender a reação das pessoas próximas. Entendo. Algumas pessoas... Alguns amigos de igreja que são meio desconstruídos... Todos falaram assim... Eu acho que você não tem que postar. Entendeu? Eu só queria escutar isso. E aí eu fui a única pessoa que te falei... Não posta. Sim, sim. Tô com você. Posta lá. Por isso que eu fiquei militando, entendeu? Porque eu sou... Viu como eu sou verdadeira? Tiveram algumas outras pessoas até que falaram isso também. De tipo... É... Posta. Acho que faz sentido se você tá em paz. Mas foi muito menos... Do que as pessoas que... Que falaram é... É... Não posta, sabe? Sim. E... Porque... Porque... E tudo bem. Acho que tem gente que queria te proteger. É, mas é isso. É isso. O ponto da galera que falou... Não posta. Não era por nada específico. Era por proteção mesmo. Cuidado, sabe? Sim. Mas é que você já sabia que eu tava num outro lugar faz tempo, né? Sim. Já sabia, tipo assim... Ai, mano... Não é o vídeo que... Ai, proteção ou não. Não é sobre isso, né? Sim. Sim. Você já sabia que eu tava longe disso. Exato. Não, o que eu tava dizendo, só retomando, é que eu acredito muito na sincronicidade do universo, sim. Pra mim, a maior prova de que existe algo maior é isso. E quando a gente fala até das suas amizades... É... Não sei. Vendo de longe... Parece que tudo foi acontecendo no tempo certo, sabe? Exatamente. Você foi mudando, os seus ciclos também mudaram um pouco. A gente se aproximou muito mais. Isso. Porque, na real, é isso que aconteceu, né? A gente se aproximou muito mais quando você me contou que você é gay e tal. Tipo, eu... Eu amei saber isso, porque... Não sei. Pra mim, aquele dia, eu desconstruí a imagem que eu tinha do... Ai, o Bruno... Ai, olha que exemplo de cristão, do seguinte... E aí eu senti que a gente podia ser... É, a gente podia ser a gente mesmo um com o outro. E disso surgiu tudo isso, mano. Olha que muito louco. Muito. É muito doido isso, né? E aí a gente começa a entrar agora na parada profissional. Isso. Mas que... Que é onde interfere. Mas parte daí. Olha como uma relação de sociedade já interfere com cada pessoa quem é, com o que veio da infância. Vai muito além. Nossa, é muito louco. Olha que legal, até um insight aqui. Eu acho que uma sociedade que existe uma amizade verdadeira por trás, ela é muito mais saudável. É, várias pessoas... Porque às vezes na sociedade a gente tá sempre... Olha o que acontece, que eu vejo de pessoas que eu conheço próximas. As pessoas já estão sempre tentando se reforçar, tipo, nas suas boas características, naquilo que tem de melhor, pra que fique meio que uma competição. Você entende? Tipo assim, a gente... Ah, você é bom, mas eu também sou muito bom. De cada um tentar ficar forçando a sua cadeira na sociedade. Ficar forçando uma parada que... Que a gente nunca precisou. Não faz nem sentido a gente pensar desse jeito. Não. Porque você me conhece tanto que você sabe que eu sou bom. E eu também. E a minha vontade de te elogiar e te levantar nas tuas... A gente não tem muito peso ou medida. Tipo, até quando tava acontecendo tudo isso, eu sei que tava tanta turbulência em rede social e gente te ligando, que a gente precisava provar os conteúdos do podcast. E a gente sempre foi se dividindo, né? Aí nesse dia eu, tipo, peguei e falei... Ah, gente, deixa o que eu faço aqui e tal, tal, tal. Fui mandando, porque... Pra mim, é sobre o nosso negócio, a gente, o que a gente tá construindo. Não sobre eu e qual é a minha parte, qual é a sua. Tipo, não é trabalho de faculdade, cada um faz a sua parte junta lá. E sai aquela jossa, né? Todo mundo tira zero aí. Mas o ponto principal é que, pra mim, o negócio do amigos, amigos, negócios à parte, não faz sentido nenhum. Não. Na minha vida, tudo é o contrário. E por um tempo eu tentei negar isso, até por todo esse contexto da infância, vai ficar pra parte 2. Mas só dando spoiler. Eu tentei negar por um tempo a relação de afeto e de amizade que eu crio as pessoas com as pessoas nos meus negócios, no meu escritório, no meu trabalho, acreditando que isso era o certo. Porque eu falo, eu me envolvo muito, eu me frustro e tal. Só que, na verdade, as minhas coisas dão certo por isso. Essa sou eu, sabe? Perfeito. E o nosso negócio em si é muito isso. Não é amigos, amigos, negócios à parte. É a gente entender que as pessoas são mais importantes do que qualquer negócio. E a partir do momento que você entende isso e você dá mais importância pras pessoas do que pro negócio em si, o negócio flui, porque ele é um detalhe, entendeu? É isso. Não é? É isso. Ai, Mara. Tem mais, tem mais. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque assim, pra mim foi o melhor episódio. Ah, com certeza, né? Pra mim foi o melhor episódio, porque... Foi, muito bom. Eu, de verdade, tô muito orgulhoso da minha trajetória a partir desse momento agora, sabe? Tô vivendo uma fase muito legal, porque tá me dando muito orgulho de tudo que eu vivi. Mesmo as coisas difíceis, os processos que eu sofri muito, mas tá sendo muito bonito ver o fruto que tá acontecendo a partir de tudo isso, sabe? Então, eu fico muito, acho que esperançoso, assim, quando eu penso no que vai vir a partir disso. Bom demais. Muitas surpresas no nosso caminho. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí